É um mês marcado ainda por bastante chuvas, normalmente, né? Você disse aí as águas de março fechando o verão, mas eu já me adiantei. Esse período chuvoso deve ir até abril, viu? Passa um pouquinho mais aí de março. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o André Amorim, que é gerente do CIMEGO, que vai contar pra gente como deve ficar fevereiro, se tá dentro aí das expectativas, né? Bom dia, André. Como que fica? É um mês marcado por bastante chuvas, por um período chuvoso, chuvas intensas. Deve continuar assim? Sim, bom dia, Patrícia, bom dia, Manuela, bom dia a todos. Realmente, nós fechamos, só fazendo uma retrospectiva, né? Nós fechamos o mês de janeiro aí com chuvas, alguns municípios dentro da média, outros abaixo, e outros bem acima da climatologia, né? Que é o nosso indicador da questão volumétrica de chuva. Mas, realmente, nós podemos esperar um fevereiro aí com essas chuvas de verão. Infelizmente, causa bastante estragos. São chuvas que vêm localmente fortes, acompanhadas de rajadas de vento e raios. Nós tivemos problemas aí no começo do mês, né? Alguns municípios, Goiânia, Inhumas, Campo Norte, né? Que arrancou um telhado. Então, essas cenas, infelizmente, vão se repetir. Pra esse fim de semana, você tava me dizendo que tem alerta, né? Sim. Esse final de semana, nós temos... Até os nossos mapinhas estão passando aí na tela, né? Nós temos um deslocamento de uma frente fria, vindo do sul do país. E ela, amanhã, já começa a formar um corredor de umidade. Formando esse corredor de umidade, chuvas volumosas aí à frente. Sexta, sábado e domingo, podemos esperar. As chuvas podem cair de maneira irregular. Mas a nossa preocupação sempre é pra aquelas chuvas concentradas, viu, Manu? É aquela chuva que cai... Por exemplo, nós tivemos aí 75 milímetros numa parte de Goiânia, né? Então, transbordou o Correio Cascavel. Então, assim, aquela situação toda pode se repetir. Tanto em Goiânia, como também nos municípios do interior. Isso é normal? Ou a gente deveria já ter aí chuvas mais constantes, até pra melhorar a questão do nível dos reservatórios? É, infelizmente, esse ano, nós com o Fenômen Laninha, nós estamos tendo chuvas bastante irregulares. As frentes, semana passada, no calorão, né? Então, a gente fica numa gangorra, né? Semana sim, semana não. Então, semana passada, nós estávamos com um bloqueio atmosférico. As frentes frias não subiam. Agora, esse bloqueio enfraqueceu. As frentes já sobem. Mas a questão dos reservatórios. Eles melhoraram um pouco, mas precisam melhorar mais ainda. Nós estamos com o Serra da Mesa com um pouco mais de 20%. Embarcação 18%. Então, assim, ainda tem muita água pra cair. Só que essa água tem que cair no lugar certo para abastecer os nossos reservatórios. Até por questões tarifárias aí que acabam nos acometendo, né? A questão financeira por conta dos reservatórios baixos. Mas tem que cair chove. Chove de maneira irregular, mas tem que cair no local certo. Falei aqui que até abril a gente deve ter chuva. É isso mesmo? Até que período a gente tem que se preparar aí para as chuvas intensas? É. O nosso período chuvoso vai até abril, né? Em maio já inicia-se o período seco. As nossas expectativas, fevereiro, nós tenhamos chuvas intensas, né? Então, assim, infelizmente irregulares. Mas até abril, os prognósticos demonstram, assim, que as chuvas continuam. Mas espero que caiam mais mansas, né? Aquela chuva que o produtor rural fala. Uma chuvinha mansa o dia inteiro é bem tranquila, não causa problema pra ninguém. Mas pancadões realmente causam transtorno. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, André. Pois é, Manu, tá aí, já fica o alerta. Oi, pode falar. Não, porque eu queria saber o seguinte, que tá um pouco atípico, né? Igual vocês falaram aí, que as chuvas devem ir até abril. Mas, assim, tá calor demais. Tá também aquele calor que a gente costuma sentir em agosto, né? Aquele calor, aquela sensação de tá tudo muito abafado. Isso vai continuar? Porque até a noite, André, tá difícil. Sim, Manu, realmente é uma situação bem complicada. O calor, né, tem incomodado bastante, as pessoas têm perguntado. Mas, então, aquela situação. O que regula o nosso calor aqui é a chuva. Só que as chuvas estão irregulares. Então, chove demais numa parte da tarde e depois vem o sol. Então, nós estamos tendo aquela característica bem de verão. Calor e umidade, mas, infelizmente, essa combinação, né? A gente até brinca um pouco. É uma combinação meio explosiva. Gera essas nuvens de tempestade. Mas, por enquanto, o calor vai nos acompanhar aí por esse verão. Viu, Manu? Não tem ainda prognóstico daquele... Pode ser um dia ou outro um pouquinho mais fresco. Hoje, tá nublado, mas já tá abafado, né, Patrícia? Mas, realmente, o calor vai nos acompanhando aí por um bom período. Começa fresquinho quando dá ali pra meio-dia. Duas da tarde vem aquele calorão difícil de suportar, né? Mas faz parte desse período de verão. Então, aí tem que torcer também pro fim de semana. Já fica o alerta, como eu ia dizendo, Manu, porque pode ter pancada forte de chuva. Quem vive em área de risco também, atenção redobrada. Cuidado ali, né? Quem tá passando pela rua de carro, de moto. Não se arrisque. A gente já faz esse alerta aqui. Aproveita pra chamar a atenção do motorista, do pedestre, de quem mora em áreas de risco também. Eu volto com você.